Este show tem a marca. Kellyson Gravações. Alô, Nata! Cês estão prontos! Eu vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou rejeitar as suas Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro apaga O sentimento nasce, desce e acaba E o tempo vai passando E o vento leva tudo Natal não duvida não, tá? Não duvide nunca Mas só de amor Em uma só voz Canta comigo, Natal! E aí, aí Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro Que fique claro Não ouvi Diz Joga pra cima, vai! E aí Eu já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Muito obrigado, Natal! Muito obrigado, Natal! Vamo, meu time! Eu vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou rejeitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e acaba E o tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvide nunca Mas só de amor Que noite histórica no Rio Grande do Norte Canta mais uma vez! Não duvide, não duvide, não duvide nunca Mas só de amor Que noite histórica no Rio Grande do Norte Canta mais uma vez! 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 E aí? Eu já disse o que eu tinha pra que cê Já tô indo embora E agora são gravações pra mim O caminho pra volta O que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Muito obrigado Se você não escutou esse solinho Se você não escutou esse solinho É porque você não está vivendo direito Mas você está no lugar certo Não sou de ficar Eu vou ser quando sem amor Olha que sem um beijo eu sei Então como tá difícil deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber eu tô arrepente Porque não falei do seu E das frases de amor que não falei No nosso cobertor Sentimento proibido até parece E quer saber eu necessito Fala pra mim Natal Sua boca é minha Sua boca é minha Ô mira minha E o que que as duas tão fazendo tão sozinhas Ai, 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 boca minha Não, não, não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem teu corpo tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber? Porque não falei do seu E das frases de amor que não falei No nosso cobertor Sentimento proibido até parece E quer saber eu necessito ter de volta Vai meu Rio Grande do Norte Vai Vai lá que sua boca é minha E o que que as duas tão fazendo tão sozinhas Sua boca é minha Ó a turma ali ó E o que que as duas tão fazendo tão sozinhas Ai, ai, ai Coisa boa boa de ver Rogério Negão Reina de Play Carlos André tá por areia Alô Miss Gomes tá ali também Alô Júlio D20 Alô Caio Cadê o Jorge? Nem moço Vem pro Lounge do Safadão que cabe em todo mundo Eu abro os meus olhos e vejo nascer de sol No quarto ainda sinto seu perfume pelo ar Sua marca de batom não tirei do meu lençol Viagem, pensamento, ouvindo o barulho do mar Aqui na cabeceira uma foto de nós dois Reliço as mensagens todas do meu celular Pensava em casamento, mas eu deixei pra depois Vou não conseguir chegar Nos teus olhos a verdade Faltou, foi sinceridade Eu me entreguei por inteiro e vai bené Eu vou passar uma borracha Nas linhas da nossa história E apagar com a canção Eu quero ver esse estádio inteiro com a mão pra cima e fazendo assim ó Vem, vem, vem Vem pro Lounge do Safadão Além de um copo cheio Vem pro Lounge, vem Hoje tem, vem, vem Vem meu bem O Abder lá em casa com champanhe Só nós dois Tocando o DVD do Safadão e mais ninguém Bate lá Safadão, Diego Andrézinho e Júlio César Vamos lá camarote Eu não consigo enxergar Com os teus olhos a verdade Faltou, foi sinceridade Eu me entreguei por inteiro E você pela metade Vou passar uma borracha João Câmara, rapaz, campeões E apaga com cachaça O que ficou na memória Segura o vaginho, deixa eu vir na tela de novo Vem pro... Eu quero é terminar Então vem, vem pro meu lounge Vem, que hoje tem Vem, meu bem O after lá em casa Com champanhe Que agora a pegada que nós tamo aqui no Rio Grande Agradecer a turma lá atrás Tô de olho em vocês daqui, viu Muito obrigado pela participação Pelo carinho As mãos levantadas Um beijo, obrigado A próxima é uma das que eu mais gosto do TBT 2 Lendas e mistérios Diz a lenda que muitos e muitos anos atrás Um casal que se amava contra a vontade dos pais Se encontravam escondidos na escuridão Eram guiados pela força da sua paixão Era o amor vencendo o medo Eles guardavam segredo a sete chaves no seu coração Deus ouvindo as preces daquele jovem casal Resolveu lá do céu e mandaram o mais lindo sinal E num instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer Se tem alguém apaixonado, canta comigo agora Pra iluminar Pra iluminar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios e o amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu Um amor Que não morreu Diz a lenda que muitos e muitos anos atrás Um casal que se amava contra a vontade dos pais Se encontravam escondidos na escuridão Eram guiados Era o amor vencendo o medo Eles guardavam segredo a sete chaves no seu coração Deus ouvindo as preces daquele jovem casal Resolveu lá do céu e mandaram o mais lindo sinal No instante No instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer A lua cheia no céu E pra iluminar Quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios e o amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Pra iluminar Quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios e o amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Foi assim Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Um amor Um amor Que não morrer Prepara Natal que essa aqui é a cara do Rio Grande do Norte A gata endoitor E deu uma empinadinha E minha gata endoitor E deu uma empinadinha E empina E empina E empina E agora eu endoitei E também vou fazer com ela Agora eu endoitei Oh, Joadio se empina E empina E empina E empina nela E empina nela Que no dia 3 de fevereiro Nós tamo lá em Caruaru Empina nela Empina 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 nela Alô Natal Tem que ser com a mão pra cima, joga e diz Ei, 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 ei Será que me diz que tá bom, 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 bom Relaxa, o som já tá ligado e quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa, o Adama e os Gomes tá me olhando, homens e mulheres estão todos se pegando Relaxa, o som já tá ligado e quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa, que eles são gravações, não gravações, vai E a gata aí, e a gata aí doidô E a gata aí doidô Empina em mim, empina em mim, empina em mim, empina E agora eu me doidei, e também vou fazer com ela Empina nela, empina nela, empina nela, empina nela E pina nela, e pina nela E o meu chão pode fazer barulho pra nó Esse é o Rio Grande do Norte Se tem um estado que conhece a nossa história, esse estado é o Rio Grande, viu? Aí eu digo assim, ó Amor só de mãe Paixão só de Cristo E quem quiser me amar Que sobra Se olhar pra trás vai perceber Vai ver que hoje eu tô melhor do que você Tô olhando no meu rosto só ver sorriso E dentro do meu peito só tem amor Cuspiu no prato que você comeu Agora vem dizer que mudou Chora e diz que tá arrependida, meu amigo Buda Tamo junto! Alguém curou as feridas que você E joga a mão e diz Eu tô de boa Eu tô de boa Vai passando de finir que eu tô amando outra pessoa Perdeu uma chance que a vida lhe deu Subiu no prato que você comeu Agora vem dizer que mudou Chora e diz que tá arrepentida Modesta parte, eu estou feliz Não me curou nas feridas que você deixou Olha que eu tô de boa, eu tô de boa Vai passando de finic, eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa, eu tô de boa E vai passando de finic, eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa, eu tô de boa Eu tô em Natal Passando de finic, eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa, eu tô de boa E vai passando de finic Em nome de Marjo Esportes As melhores cotações A número um É a do WS E se olhar pra trás vai perceber Analine Um beijo especial pra você De olho no telão que tem participação especial Ninguém vai separar A gente Ninguém vai separar Por isso que eu vou te amar Ninguém vai separar A gente Ninguém 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 Eu não me vejo mais sem teu amor Com você é que eu quero ficar E deixar quem quer dizer Que acabou Eu não me vejo mais sem teu amor Com você é que eu quero ficar E deixar quem quer dizer Eu não me vejo mais sem teu amor 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 Você é um beijo de rubber Eu é que eu mesmo me vejo mais sem teu amor Eu sou o rei da bagaceira Quando ol incredible Ninguém As encostam e vai ficando bom Maricinha, se tem um uísque eu pego Se tem cachaça eu pego Depois fica bem, pego em tudo O bicho doido é pego Vai misturando Enquanto eu pego Alô Buda, vai pego pra nogação Marília, se tem cachaça eu pego Depois fica louco O bicho doido é pego O barco vai se fechando Cadê os cachaça do Rio Grande? Uma cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar Todo bar que chega a sair dele é pra lavar Uma cerveja pra lavar Todo bar que chega a sair dele é pra lavar Uma cerveja pra lavar E todo bar que chega a sair dele é pra lavar Uma cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar Do começo até a última pessoa do TVT Joga a mão pra cima, todo mundo diz Alô! 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 Semana chegou Em casa eu não vou ficar Vou farrear Sexta-feira vou sair, vou farrear Eu tô rapidinho de paquera Bora, Conrado Chama Marcelo, né? Eu vou botar muita pressão E a gatinha é muito louco Vou misturar o isqueiro de boa Eu tô na mídia Pra curar essa cabelha doce de latinha Eu vou curtir, eu vou zoar, eu vou beber Eu sou um safadão, por isso eu vou ser próprio O final de semana chegou Em casa eu não vou ficar Sexta-feira vou sair, vou farrear Alô, alô, alô O final de semana chegou Em casa que eu não vou ficar É sexta-feira eu vou sair, vou farrear Balança, esperte de jogo O rei da fã chegou O rei da fã chegou E todo final de semana eu desligo o celular Enxugou o bolso de grana e me preparo pra gastar Todo final de semana eu desligo o celular Enxugou o bolso de grana Fala pra mim que chegou o Natal Mais alto E olha só, anda acompanhado Com muita gata doideira Que vejo topa tudo Se amar, rever, rever Derrubador de novo Com elas ao meu lado Isso aqui é o hino do Carlos André Lada, vai, ó Chapada Bala, love, rola Tudo depois que eu fico chapado Zoado, melada Bala, love, rola Toto, tigui do salto Cheguei Na barra eu sou Joga a mão pra cima e grita Pou, 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 pou Na PBT do safadão no Rio Grande Chama, chama Balança, balança, balança Aonde eu chego A mulherada gosta Eu ligo o som do paredão E a galera gosta Tô badalado Eu tô pipocado Sou estílio Estilo de irmã telado Se tem mulher Eu sou estílio Estilo namorador Se tem mulher Rulão do Recife Eu sou estílio Estilo namorador Eu sou estílio Doido pra fazer amor Sou estílio Estilo namorador Eu sou estílio E onde tem mulher Eu vou Quem gostou Pode fazer barulho Que eu gosto De bagunça Joga mais uma Meu baté Não Tenho vergonha De dizer Que sou maluco Por você É Eu sou maluco E deixo o mundo Perceber Não Não sou daqueles Que te faça Que esconde O que sente É O nosso amor É verdadeiro É transparente Eu te ligo Pra saber Onde você está Eu não quero Ser seu dono Nem te incomodar É que mesmo Na distância Eu quero estar presente E desculpa Se eu estou te incomodando Com esse meu ciúme Quando eu tô amando Esse é meu costume Eu só quero proteger Cuidar do amor Da gente Deixa eu cuidar De vigiar Aonde você for Me leve com você Se você quiser me amar Só me chamar Que eu chego no segundo Deixa eu cuidar De vigiar Aonde você for Me leve com você Se você quiser me amar Só me chamar Que eu chego no segundo Acredite Meu amor Você É o maior Do mundo De vigiar Água mineral Serra grande Coifiodunto Prisionete Açaí no grau E quando eu te ligo Pra saber Onde você está Eu não quero ser seu dono Nem te incomodar E mesmo na distância Eu quero estar presente Desculpa Se eu estou te incomodando Com esse meu ciúme Quando eu tô amando Esse é meu costume Eu só quero proteger Cuidar do amor Da gente Deixa eu cuidar De vigiar Aonde você for Me leve com você Se você quiser me amar Só me chamar Que eu chego no segundo Deixa eu cuidar De vigiar Aonde você for Me leve com você Se você quiser me amar Só me chamar Que eu chego no segundo Acredite Meu amor por você É o maior do mundo Seguinte Sei que nós estamos Na nossa noite De TBT Tudo que a gente cantou Até aqui Todo mundo cantando Junto Então vou aproveitar Essa energia Enquanto a gente Tá apenas no início Ainda Pedir permissão Como eu falei Eu sei que é uma noite De TBT É a noite de contar A nossa história Aqui com vocês A gente ainda tem Muita música do TBT Pra cantar Mas eu quero pedir Permissão nessa noite Pra no meio do TBT Cantar a nova música Do Safadão Pra vocês Não vem errar comigo De novo Porque eu já saquei a sua Você me enrola Nos seus rolos E depois Peraí, peraí, peraí Parece que a música Não é tão nova assim Pra Natal, né? Galera já sabe cantar aqui É isso mesmo? A lágrima não vai voltar Pra dentro do meu olho Se eu te perdoar Eu não vou desvirar As noites que eu virei chorando Se eu te aceitar Então pega o seu pedido De desculpas E some A tentativa de ficar perto de mim Você leva pra longe E mexe só com o que você sabe Que deixa pessoas na saudade E relacionamentos na metade Vai Natal Vai Natal, vai Vai Natal, vai A lágrima não vai voltar pra dentro do meu olho se eu te perdoar Eu não vou te inspirar as noites que eu virei chorando se eu te aceitar Tem complexo seu pedido de desculpas, some A tentativa de ficar perto de mim e você leva pra amor Mexe só com o que você sabe, deixa pessoas na saudade e relacionamentos na metade Então não vem errar comigo de novo, porque eu já saquei a sua Você me enrola nos seus olhos e depois... Uá, uá Uá, uá Muito obrigado Natal A lágrima não vai voltar pra dentro do meu olho se eu te perdoar Eu não vou te inspirar as noites que eu virei chorando se eu te aceitar Sidney Se eu pedir de desculpas, some A tentativa de ficar perto de mim e você leva pra longe Mexe só com o que você sabe, deixa pessoas na saudade e relacionamentos na metade Galera lá atrás também Não vem errar comigo de novo, porque eu já saquei a sua Você me enrola nos seus olhos e depois... Uá, uá, uá Não, não vem errar comigo de novo, porque eu já saquei a sua Você me enrola nos seus olhos e depois... Uá, uá Natal, vamos gravar um vídeo agora, vamos Tô falando diretamente do TBT do Safadão no Rio Grande do Norte Mas eu pedi permissão a essa turma que está aqui na minha frente Ingressos esgotados em mais um TBT, esse estádio tá cheio, tá lotado Galera lá atrás, levanta a mãozinha pra gente ver vocês também Olha aí, gente Eu pedi permissão aqui no TBT pra cantar música nova do Safadão Que o refrão é mais ou menos assim, ó Não vem errar comigo de novo Não vem errar comigo de novo Você me enrola nos seus olhos e depois... Não vem errar comigo de novo Não vem errar comigo de novo Não vem errar comigo de novo Você me enrola nos seus olhos e depois... Faz barulho Natal! Vai começar o TBT! E todo mundo joga a mão pra cima e diz o quê? Vai safadão! Explode Natal! Vai safadão! Vai safadão! Vai safadão! Vai safadão! Vai safadão! E ela é tipo paniquete Destaque na capa, na sexo poderosa Maravilhosa Onde ela passa incomoda Onde passa incomoda Enjuada da mente blindada Só bebe tequila e chão dona daça Essa mina é chapa quente Bandida experiente Entra em cena, rouba a cena E nunca maram ela cena Nunca maram ela Tem de galo, tem de cem Pode chamar que eles vêm Tá causando som, som, som Tá no tiro de rum Ela bota, ela porga Ela só gosta de nada na moda Então no plus forte plate Corbeça do que late É a money black Que o perfume é de machu Tem batom, tem maquiagem Só pra educar o bar E o TBD Faz o W, pode ser? Faz o W, pode ser? Toma a mão e se medir Ou se você quiser voltar É pra ser Minha direção A minha bebida Meu lance Finalmente já sai no grau Água mineral, ser a grande Mas eu te dei amor Foi só teu Eu te dei amor Foi só teu meu coração Mas você Alô Natal Bota a mão pra cima As tuas pro lado Uou! 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 A panorona Vá dançar Pro lado Pro outro Pro lado Uou! 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 Doça noite, cara Deixa sua mão cair na frente Assim ó Que é prioridade Exclusividade Agora canta Minha segunda opção Minha segunda opção Se você quiser voltar É pra ser Minha diversão Minha bebida Meu lance Minha segunda opção É 100% muito louco Então capricha no seu copo Eu entro no quarto Enchei sua mala Jogada no chão No guarda-roupa Um vestido de solidão Doeu demais Meu coração Na geladeira Um bilhete Dizendo Que o sol vai voltar Pra buscar as coisas Que não deu pra levar E se for sair Deixa a chave No mesmo lugar Canta Natal E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto Se eu já beijei em sua boca Como é que eu vou te abraçar Como é que eu vou te abraçar Se eu já te agarrei sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta E te deixar sair Como é que eu vou te pedir Um corpo que era inteiro Um corpo inteiro exclusivo Só pra mim Não entro no quarto Eu vejo em sua mala Eu vejo sua mala jogada no chão No guarda-roupa Um vestido de solidão Doeu demais Meu coração Na geladeira O bilhete Dizendo Que o sol vai voltar Pra buscar as coisas Que não deu pra levar E se for sair Deixa eu ver Quem é que é mais apaixonado aqui Se são os homens Ou as mulheres Agora Só os homens Só os homens Só os homens Que vão cantar Diz Agora com as mulheres Agora Com as meninas E na diz Que vão cantar Eu não tô preparado Pra me despedir Eu não tô preparado Pra me despedir O mundo tá pequeno Pra nós dois Vamos pra lua Se o mundo tá pequeno Pra nós dois Vamos pra lua A gente vai poder fazer amor No meio da rua Sem ter censura E sem ninguém Pra querer processar Perto do céu Lua de mel Quero fazer lua Tão dizendo Que eu tô louco E não tem cura Que eu tô querendo Fazer amor Nas alturas Eu tô louco É de paixão Eu tô louco 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 Só pra lua Só pra lua Só pra lua Mais ficar Passam cinco da manhã Não é amor Não é amor São cinco da manhã Você é quem me declara Não, não é amor Maiara um beijo O que você sente É só dissenção Uma ilusão Em seus pensamentos Que te faz fazer coisas Assim funciona o coração Queria falar desse amor Das nossas loucuras Queria te dizer o quanto Sofro quando nós nos brigamos Amor Mas juro que tudo que falo É da boca pra fora A raiva do momento E a verdade é que eu não vivo Meu bem sem você No meu pensamento Queria falar desse amor Queria falar desse amor Das nossas aventuras Queria te dizer o quanto Choro quando nós dos brigamos Amor Mas sabe que eu não poderia Viver um segundo longe de você Queria te dizer o quanto Queria te dizer o quanto Sofro só de pensar em te perder Vai nadar Amor Quer ter você comigo Não me deixe só Com essa solidão Te quero aqui do meu lado Pra sempre serás meu amado Amor Queria falar desse amor Das nossas loucuras Aí diga assim ó Aqui tem sentimento Casal WS Sempre na frente E eu amo Não capacificar Sem ter um amor Sem ter um amor aqui Que saudade que dá Eu chego a ter dó Meu amor é assim Lembro-te sincero demais Sentimento sem fim Eu amo você Ninguém mais Me deixam assim Sombra na escuridão É o amor de mim É a loura Loura como tudo Tá linda, loura Loura É na som da viola Que o peito chora Se as noites de lua Jogado na rua Ai amor Ai amor Nessas noites de lua Jogado na rua É a loura É a loura É a loura É a loura Que o peito chora Essas noites de lua Jogado na rua Ai amor Ai amor Nessas noites de lua Cuidado Flavinho Puxa meu batera Que essa daqui é a cara do Rio Grande também Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Valeu, botei, botei, botei quatro rodão Suspensão A, peritrofome Teto e solar Pau é DVD GPS parada Botei pouco de couro Mas turbina pop A mulherada A mulherada A mulherada Pira Doida A mulherada A mulherada Pira Eu equipei meu carro pra galera enlouquecer Eu equipei meu carro pra galera enlouquecer Eu equipei meu carro pra galera enlouquecer Olha o carro, cancadão natal E carro pancadão Meu carro pancadão E carro pancadão Eu disse carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Vai daqui carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Meu carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Como é que é Natal? Como é que é Natal? E mais quando eu começo a dançar Elas ficam loucas É que eu sou namorador, eu sou pegador Eu chego no vó, eu nunca ando só Você é pra acompanhar, tem mulher pra todo lado Eu não sou de ninguém, me chamam de safado Eu sou namorador, eu sou pegador Eu chego no vó, eu nunca ando só Você é pra acompanhar, tem mulher pra todo lado Eu não sou de ninguém, me chamam de safado Mas quando eu começo a dançar Eu disse Fala que elas ficam loucas Elas ficam loucas Alessandro Pôs Elas ficam loucas Alô, Bruna Alô, Brana, é que se elas ficam loucas Ei, que lindo, Sá, ei, vem dançar a pisadinha Ei, gatinha, vem dançar a pisadinha Ei, gatinha, pulsamos pelo WS Ei, gatinha, vem dançar a pisadinha Ei, gatinha, vem dançar a pisadinha Ei, Rana, vem dançar a pisadinha, Rana, Rana, Rana Dança a pisadinha, Rana Deserce do Safadão Carlinhos, aqui um beijo grande O nome da Féria é Matheus Teles Tchau Oi, oi, oi Não para não, meu batelho Abre o sol, bota a mala, bota a carta pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar O som, bota a mala, bota a carta pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho Sai da frente, rapaz Fica no Féria que o bicho vai pegar Sai da frente, rapaz Sai da frente, rapaz Sem marando, a grande todo mundo vai atrás Abre A, a, abre Abre, abre Abre, abre Fiquei sabendo que a galera endoidou Joga a mão pra cima, TBT e grita É por isso que eu digo Tem que respeitar o Rio Grande do Norte Esse povo potiguai é diferente É na pegada do Rafinha, é na batera, vai Quem gostou pode fazer barulho pra nós Coisa boa ver você, Pedrinho Pedrinho, pega a chones Vou te ver rapaz, tá que saudável Eu ia até, obrigado viu Deus abençoe, obrigado Transformaria o marco-íris em formato de coração pra ela E até o jardim do Éder É o repertório que o Bruno gosta Nos madrugantes do mundo escreveria seu nome Pro planeta saber desse amor Meu pensamento ultrapassa a realidade Mas é verdade quando eu falo de amor E deixa pelo menos eu sonhar Mas eu queria voar Seus pés voar Pra ir buscar no céu uma estrela pra ela Eu queria voar Eu queria voar Pra ir buscar no céu uma estrela pra ela Seus pés voar Pra ir buscar no céu uma estrela pra ela Não diz, ah, se eu pegasse uma carona Não diz como a dor Alguém conhece essa aqui? O meu amor eu não consigo Já tentei é impossível Amar contra alguém Diz agora o que é que eu faço Pra me ver sem teu abraço Amor, eu não aguento mais a solidão Sem você Toda vez que alguém vem me perguntar Como estamos, onde anda você? Mudo de assunto eu tento disfarçar O que será que eu vou dizer Quando a chuva enfim cair lá do céu E uma lágrima escorrer de mim E molhar um pedaço de papel Ele escreve o nosso amor Não tem fim De novo, de novo, deixa o povo cantar Deixa o povo cantar Um bom E jura nunca mais vai me deixar Não quero outra vez É seu olhar Sem você Toda vez que alguém vem me perguntar Quando estamos, onde anda você? Mudo de assunto eu tento disfarçar O que será que eu vou dizer Quando a chuva enfim cair lá do céu E uma lágrima escorrer de mim Molhar um pedaço de papel Mas creio que o nosso amor não tem fim Volta, me abraça E diz que nunca mais Vai me deixar Vai me deixar Prometo não te magoar E volta, me abraça E jura nunca mais Vai me deixar Vai me deixar Não quero outra vez Sem seu olhar Você briga Sai do eixo Nem dá tempo de me explicar Desbobagens Desbobagens De cair o queixo Será que eu não posso me atrasar? Cinco minutos Cheguei atrasado Já recebo um apelido engraçado Desgraçado é palavra de luxo Desse seu vocabulário sujo Eu me irrito e digo que cansei Você fala quem cansou fui eu Não aguento mais ficar aqui Você fica nervosa Você fica nervosa Entra em minha frente E me diz que eu não sou Nem besta de sair Depois que ouvi tantas besteiras Me lorde as orelhas E quer me beijar Me diz tantas coisas Sem nexo Depois já que é sexy Começa a gritar Natal Vagabundo Vagabundo Safado, traíra, acabou minha ira Eu só sei te amar Você não tem limite Você não tem hora Liga pra brincar com os meus sentimentos Faz propostas que sempre me apavoram Sabe o que é amar e tá perdendo tempo Você me provoca, eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de fogo É tudo que eu preciso pra me entregar Chega de bobeira Eu tô falando sério Preciso desse amor Te amar a noite inteira Se você me quer Saiba eu também te quero Tem uma música que eu cantava muito no Rio Grande do Norte Alguns anos atrás Eu já cantei muito no Rio Grande do Norte Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou pro infinito Parecido Com borboletas no jardim Agora você volta E balança Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal E você tenta provar O amor O amor Arboletas sempre voltam E o seu Jardim sou eu Falar de mim é fácil Difícil Arranjar um cabeludo melhor que eu Música Eu disse, é a primeira dama, a mulher do padrão Da minha servadora, ela só gosta de pressão É a primeira dama, a mulher do padrão Da minha servadora, ela só gosta de pressão Eu disse, é a primeira dama, a mulher do padrão Ô clube do vagar, cês tão aí, fi? É a primeira dama, a mulher do padrão Da minha servadora É o TVT do WS, meu filho Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima e diz Vai safadão, vai safadão Ela só gosta de quem tem, ela só quer tudo do bom Galeração de melissa, ela só chupa da c... Novinha sedutora, quando chega rouba a cena Quando chega em Natal, é casadora de problema Os monos tá ligado, não olha, não mexe Essa gata tem dono, é a mulher do chefe Os monos tá ligado, não olha, não mexe Essa gata tem dono, eu disse, é a mulher do chefe É a primeira dama, a mulher do padrão Novinha sedutora, ela só gosta de pressão É a primeira dama, a mulher do padrão Novinha sedutora, toma, toma Pois é só dia de rainha, só dia de princesinha Shopping casar de praia, só riqueza pra novinha O padrecinha, dá blusada, é com a tadinha Chama um monte das gatinha, coxa, vai Eu disse, os monos tá ligado, não olha, não mexe Essa gata tem dono, é a mulher do chefe Os monos tá ligado, não olha, não mexe Essa gata tem dono, mata esteles É a primeira dama, pené Novinha sedutora, ela só gosta de pressão É a primeira dama, a mulher do padrão Manozinha É a primeira dama, a manozinha do padrão Novinha sedutora, ela só gosta de palma Toma, toma, manozinha É a primeira dama, a mulher do padrão Na minha sedutora Para a barata Fio de cabaré Ah, meu batera, não respira não Quem conhece essa aqui, ó Me vale esperar Me ver como outra Que eu desista Que apague a nossa história E que eu te esqueça Pra vir me procurar Vai esperar Você duvida de tudo e de todos Até do seu coração Você não tá nem aí Porque eu sinto Entrado como opção Depois não venha dizer Que eu mudei O amor não manda recados Tá me perdendo Mas nem percebeu Toma cuidado Toma cuidado Se outro alguém aparecer O que é que eu vou fazer? Se acaso eu me entregar E não me arrepender Se eu me apaixonar Quem perde é você Eu já fechei a minha conta Deixando-se mais Você não tá levando a sério O mal que me faz Eu já me decidi Não vou mais atrás Vai esperar Que eu desista E que eu te esqueça Quem vai esperar Que eu tirei você de uma vez Dos meus planos Pra descobrir que cometeu Te amar, te amar Como eu te amo Ninguém vai te amar Você duvida de todos De todos É do seu coração Você não tá nem aí Porque eu sinto Me trata como opção E depois não venha dizer Que eu voltei O amor não manda recado Tá me perdendo Mas nem percebeu E toma cuidado Se outro alguém aparecer O que é que eu vou fazer? Se acaso eu me entregar E não me arrepender Se eu me apaixonar Quem perde é você Eu já fechei a minha conta Deixando-se mais Você não tá levando a sério O mal que me faz Deixa eu me descer Aline, Bia Um beijo Vai esperar Me ver com louca Pra dizer que me ama Que eu desista Que apague a nossa Pra vir me procurar Vai esperar Que eu tire você de uma vez Dos meus planos Pra descobrir Te amar como eu te amo Ninguém vai te amar Vai esperar Vai esperar No nosso TBT Nosso eterno Gabriel Diniz Não me era pra Agora não tem Depois Começa tudo No oi Logo que o sol se pôs Já apaixonei Num beijo Você falou posso Eu deixo Quando eu vi já era cedo Cafézinho, pão de queijo Eu que duvidava do amor Vou lá prendendo a mata-flor Só quero isso e por seu amor Quem era fã do GD e quem continua sendo faz barulho? Gabriel Diniz Não era pra ser Mas foi Agora não tem Depois Começa tudo No oi Logo que o sol se pôs Já apaixonei Num beijo Você falou posso Eu deixo Quando eu vi já era cedo Cafézinho, pão de queijo Eu que duvidava do amor Vou lá prendendo a mata-flor Só quero isso e você foi Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo No seu abraço E quando eu vi já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Eu fui pousar logo No seu abraço E quando eu vi já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo No seu abraço E quando eu vi já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo No seu abraço E quando eu vi já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço No seu abraço E quando eu vi já era Taí de paraquedas Eu tinha tanto espaço primeiras músicas assim que, eu falei no nome dele agora a pouco, já tive a oportunidade de colocar ele em cima do palco, ele não é muito bonito das feições, mas é uma cabeça abençoada, 50% das músicas que eu cantei hoje nesse palco é desse rapaz, junto com Zé Hilton, junto com Ranieri, Neto Barros também, e o melhor de tudo, ele conhece Rio Grande do Norte porque ele é daqui de Natal, aí pra quem não sabe gente, é as músicas que eu cantei desde o início do show, entendeu? Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça, né? Quando a gente ama vira escravo do amor, é vício que não cura o segredo, qual outra? Meu amanhecer, é sempre solidão, é tão vazio sem você Ai, tem a música que eu gosto mais dele, ele falou agora, só tem um jeito de eu te esquecer Mesmo assim alguém vai lembrar, eu vou pagar pra ver Só tente lembrar, que enquanto durar, eu vou te amar intensamente Essa música agora do GD que eu cantei, Teus Olhos também é dele Tem a outra música também que, eu sou o rei da bagaceira Quando eu entro na farra, depois de tomar a primeira A do, rei, rei, cheguei, na farra eu sou o rei Zé Hilton, tá aí? Zé Hilton, você tá aí, Zé Hilton? Um beijo pra você, Zé Hilton, o homem toca demais, produz demais Qual outra música? Ah, e tem aquele vende pras outras bandas e não me avisa Entendeu? Esse aqui é o Zé Hilton, que é parceiro dele também Que é essa dupla aí, tá faltando o Ranieri, né? E tem a música que eles vendem também, gente Que não passa por mim, vocês acreditam? Vamos sair pra algum lugar Quem sabe até dançar A beira-mar Essa aqui é de vocês também, né? Foi a primeira? 20 anos que vocês fizeram essa? Aff, é Maria Benza a Deus O mundo tá pequeno pra nós dois Essa daqui eles me mostraram no hotel Monza Palace, sei lá Não é? Eu acho que é Isso aí Obrigado, viu? Hã? Se alguém te amar mais do que eu Eu Peraí Boa noite a todos Bom dia, né? Ó Eu vou pedir licença ao Wesley Ele puxou a música aqui do Teus Olhos Né? Do GD Que na verdade Essa música é uma coisa Que eu me emociono Da história dessa música Foi o primeiro cantor No planeta Terra Que ouviu essa música Foi Gabriel Não sei se você sabe disso Na hora que o José Tava compondo Mas Ranieri Ele chega no Cavaleiro do Forró Foi Gente, o Gabriel passou pelo Cavaleiros Viu? Então Padangue não ficou com a música E ele disse Um dia que eu for dono da minha carreira Eu vou cantar essa música E quando foi três anos depois Ele foi ser seu parceiro E disse Wesley, cabeça, cadê aquela música Que eu amo Teus Olhos Eu digo Tá com um safadão Ele disse Vou tomar E por coincidência Foi a música de sétimo dia dele Nas camisas, né? Nas camisas dele Tava a música da gente Teus Olhos E isso me deixou Triste e alegre, né? Porque eu lembrei que Foi o primeiro cantor que escutou E hoje Eu digo pra ele As teus olhos Pudeste ver Que na tua mente Só dá você Daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão E essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo não desabar Vai Aí eu canto uma canção E o mundo não desabar E a saudade não desabar E a saudade não desabar Vai! Aí eu canto uma canção Vamos registrar esse momento Grava nós Faz barulho pro GD novamente Cabeção e Zé Hilton aqui Ranieri tá aí também Beijo Ranieri Tá aí também Cheiro Cheiro Uhul Eita cabeça abençoada Bora E se eu disser pra vocês Que até aqui foi só pra esquentar Porque o show vai começar É agora Vocês cantam comigo aí Como é que você Além de não ter coração Não tem juízo Fez o que fez e bem me perdi pra voltar Canta Natal Tira o pé do chão Agora se está aí de camarote Eu bebendo gelar Continuando na balada Eu disse só dando um pirote Você de bobeira sem ninguém na geladeira E agora se está aí de camarote Continuando na balada Agora eu quero ver o Natal Quem tá comigo de verdade Joga a mão pra cima e diz Vai, safado! Mas como é que você Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração Não tem juiz Fez o que fez e vem me pede pra voltar Você não merece o que você Jogou nossa história no poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia sonhei Manda, Nali, manda! Quem sabe Só manda já você Você merece Obrigado Nali, tu não presta, né Nali? Continuando na balada Só Você de bobeira sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebendo gelar Não tô no pirado Continuando na balada Só manda no pirado Você de bobeira sem ninguém Pra aprender que o sapatão não é brincadeira Você sabe que eu gosto Você sabe que eu gosto Eu comecei a namorar Tão só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado Só que deu errado Deixa, deixa, deixa eu te Eu não sinto em mim A meus amigos da balada Eu tomo a meu sorvete Eles bebem do cachaça Pois é, meu amigo Não deu certo, não Joga a mão pra cima Os cachaceiros do Rio Grande do Norte Levanta E meus amigos Voltei Ai, meus amigos Voltei Tava ficando louco Bora beber Que eu tô solteiro de novo Meus amigos Mas eu tava ficando doido Bora Bora beber Que eu tô solteiro de novo Meus amigos E eu tava ficando doido Bora beber Que eu tô solteiro de novo Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só me deu, cara, hein? Carlinhos Eu não sei nem minha, meus amigos na balada Eu tomo sorvete, eles bebem cachaça Pois é, meu amigo, não deu certo, não Tentar mexer com o fígado do que com o coração Alô, Natal, eu cheguei e eu tava ficando doido Bora beber que eu tô solteiro de novo, meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Bora beber que eu tô solteiro Ô, meu, bateira, vai! Toma, toma, toma! Antes de bora beber que eu tô solteiro de novo, meus amigos, voltei Tá ficando louco Bora beber que eu tô solteiro de novo Não gostou, bata a mão pra cima e faz assim, ó Faz assim, ó Faz assim, ó Eu te disse Maria Santinha Para não, filho Quer dizer, Maria Santinha, era bem confortadinha Não ia pra baladinha, ela nunca traiu ninguém No certo dia, o seu love saiu da linha E foi trair Mariazinha Aí ela sofreu você Ela bebeu, foi? Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou solteiro e veio pro TBT, meu filho Salve, Natal! Maria Santinha Virou Maria baladinha Com as amigas na rodinha Joga a mãozinha pra cima, batendo na palma, na mão, bateu Vateu 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 Mocinha pra cima pra nós fazer uma foto bem bonita agora do TBT Pro lado Geral, todo mundo pro outro Galera lá atrás, aqui bancado Bom, antes de ir embora Eu quero deixar um comunicado pra vocês Mas na verdade Eu já preciso começar a falar que Algumas pessoas vão discordar do que eu vou falar agora nesse microfone Realmente eu pensei muito se falaria sobre isso Se tocaria nesse assunto Todos nós sabemos que o ano passado foi um ano delicado Próximo ano já vai começar de novo Mas é o seguinte Já começaram a fazer pesquisas pelo Brasil A turma já tá querendo saber E uma das coisas que está sendo perguntada É o que eu vou falar pra vocês Já disse que muitas pessoas vão discordar aqui Talvez outras vão ficar surpresas Mas eu quero dizer também que Não sou eu que estou falando, são as pesquisas O resultado da pesquisa que foi feita agora no mês de junho, mês de julho diz Que a cidade de Natal no Rio Grande do Norte É o lugar que mais tem homem fiel Essa pesquisa foi feita no Brasil Essa pesquisa foi feita recentemente Eu já sabia que algumas pessoas iriam discordar Mas, mas, é mentira? Mas, peraí, calma, você é de Natal? Como é que tu não é de Natal e tá dizendo que é mentira? E a pesquisa ainda disse mais Além de Natal ser o lugar que mais tem homem fiel no Brasil É o lugar que mais frequenta visitantes fiéis Entendeu? Então, eu quero saber o seguinte Todos os homens fiéis agora levantem seus braços Meninas, podem olhar agora que eles estão de braços levantados E pra mostrar que você é um homem fiel Fica com seu braço levantado Continua E agora você vai ter que repetir as palavras que eu vou dizer, ok? Atenção Os homens fiéis Não, não, acende a luz Que as meninas vão olhar pra cara deles agora Luzes ligadas Os homens fiéis digam comigo Bem forte Meu amor Meu amor Eu Eu Nunca Nunca Eu não vou mentir que eu nunca vi tanto homem mentiroso junto É brincadeira Não, gente Não, calma Eu vou Ó, calma Agora é só com os homens que estão acompanhados agora Se você tá do lado da sua esposa Da sua namorada Da sua gatinha Isso Levanta o seu braço de novo Levanta o seu braço de novo Você que tá do lado da mulher Isso Não, não, levante Eu tava olhando pra você Isso, exatamente Esse de camisa cinza Isso Olhe pra sua mulher agora Olhe pra ela de novo Isso Você que está com sua mulher Não olha mais pro palco Olhe nos olhos da sua mulher agora Olha no olho dela e diz Meu amor Meu amor Eu Eu Nunca Nunca Vou te trair Vou te trair Ah, bandido A gente briga e separa A gente separa e volta Eu levo o tapa na cara Eu que apanho, ela chora Sempre rolou uma DR Uma amiga fofoqueira Falando da minha vida Gente sem eira nem vera Mas o quê? E você não vivia sem mim Ela me conheceu Cachorro e se apaixonou Por mim assim Eu não vivo sem você E ela me conheceu Eu apronto o Natal Eu apronto Eu apronto Ela perdoa Eu vou pegando Todo mundo Nessa história Ele é a dama Eu apronto Ela perdoa Eu vou pegando Todo mundo Nessa história Ele é a dama Senhoras e senhores Quem tá com o safadão Joga a mão pra cima e diz Vai, safadão Vai, safadão Tão brigado, Natal A gente briga e separa A gente separa e volta Eu levo o tapa na cara Eu que apanho, ela chora Sempre rolou uma DR Uma amiga fofoqueira Falando da minha vida Gente sem eira nem vera Mas eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu Cachorro e se apaixonou Por mim assim Mas eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu Cachorro Eu apronto Ela perdoa Eu vou pegando Todo mundo Nessa história Ele é Mas eu não vivo sem você Mas eu a pronta Ela perdoa Eu vou pegando Mais um esporte Mais um esporte Vai pedir pro enraivado Eu vou mandar um refrão Não preciso de citrato Vou mandar um refrão Não preciso de citrato Chapadão de uísque no modo Pitbull bravo Chapadão de uísque no modo Pitbull bravo Vai pedir pro enraivado O sorriso da sua família Eu vou mandar um refrão Não preciso de citrato Vou mandar um refrão Não preciso de citrato Chapadão de uísque no modo Pitbull bravo Chapadão de uísque no modo Pitbull bravo Os cabelos dela Vai Pitbull Vai Pitbull Vai quiqui do chão Vai ser tipo raivado Vai Não tô afim de relacionamento sério Porque já tô vindo de um bem complicado Esse lance de amar por enquanto não quero Meu coração ainda está tão machucado Mas isso não quer dizer que a gente não fica Em uma balada no fim de semana Depois de uns beijos, dois visos A gente se entrega e acaba na cama É porque quando alguém quebra a cara no amor Fica tão assustado com a dor Feito animal ferido com medo Por isso, tente me entender Não é que eu não quero você Só estou dando tempo que é pra não errar outra vez Não quero outra pessoa pra fazer o que ela O microfone agora é de vocês Por enquanto Por enquanto Por enquanto Vamos ficar quieto O tempo é que vai dizer nosso futuro Se vai Por enquanto Vamos deixar tudo jeitar A gente se encontrar pra depois se amar Eu não posso ser teu por inteiro Por enquanto Vamos ficar quieto em cima do futuro Porque o tempo é quem vai dizer nosso É porque quando alguém quebra a cara no amor Fica tão assustado com a cara no amor Fica tão assustado com a cara no amor Canta Canta vai Vamos ficar quieto em cima do futuro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Por enquanto Por enquanto O tempo é quem vai dizer nosso futuro Só passageiro Não tô afim de relacionamento sério Porque eu já tô vindo de um bem complicado Esse lance de amar por enquanto Eu não quero Meu coração Meu coração tá machucado E agora eu quero dizer o seguinte Esse é o momento de você dançar agarrado com alguém Por gentileza Deixa eu ver você dançando agarrado Tá Se eu te currar lá no meu barraco Tu vai ficar louca Você chamar alguém pra dançar sim Bora 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 Tá bom Bora Vamos encontrar o Felipe Felipe Tem um de dois As mulheres solteiras levantem os braços Pode baixar, muito obrigado Agora levanta a mão as mulheres casadas E tem um monte né E não é porque a mulher casou que ela tá morta né gente A mulher casa morre Então solteiras e casadas agora Aos comandos do safadão ok Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Aí Embaixo Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Pera aí Pera aí Solteiras Opa Solteiras Casadas deixar um conselho para os homens aqui porque tem uma coisa que funciona em todo relacionamento agrada tua mulher de dia que ela te agrada de noite porque que eu estou dizendo isso a sua mulher vai dançar agora então agrada tua mulher aqui que ela te agrada já já quando terminar o TBT entendeu então quando eu disser novinha vai no chão você não pode mais estar do lado da sua mulher e nem de frente você tem que ir para trás da sua mulher agora pega na cintura dela puxa ela bem para perto e quando eu disser novinha vai no chão você vai atrás dela e vai dizendo assim vai meu bem que hoje tem entendeu? fala no ouvido dela hoje tem novinha vai no chão novinha vai no chão novinha vai no chão no chão novinha vai no chão novinha vai no chão beleza o resto é em casa calma agora esse lado esquerdo e meu lado direito ó todo mundo pra cá tá certo? dois passinhos pra direita e dois passinhos pra esquerda beleza? se eu quero pôr um dois isso pro outro lado vai dos caras que eu sou fã mas eu tô novo e tô solteiro na balada tô nem aí pra nada eu quero o quê? eu quero é curtir eu quero é beijar no chão eu sou uma cana ai vem a galera dançar novinha vai no chão novinha vai no chão o safadão mandou mandou eita novinha vai no chão novinha vai no chão novinha toca na guitarra, meu filho a galera tá pedindo pra tocar no paredão e as novinhas tão subindo e descendo eita novinha vai no chão novinha vai no chão novinha vai no chão no chão eita novinha vai no chão novinha vai no chão novinha vai no chão novinha vai no chão toca na guitarra puxa mais um ai meu baté perdida no baile tá pura maldade todo dia ela só quer sentar se é isso que tu quer então vem, 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 vem e perdida no chão tá pura maldade só chega mais tarde só chega mais tarde novinha novinha ela pede ela pede ela pede pro cria eu hoje eu vou beber pede pro cria pede pro cria pede pro cria mas eu não tem não tem hora não tem hora pra não tem hora que ela pede pro cria não tem hora nunca tem hora agora só os homens só as meninas Só os homens, chamem o Sambu